Fomos juntos ao hospital e vimos o bebê colocar o beiro na incubadora. Nós pegamos a telirra e voltamos. O Firuz disse que queria ir para a casa de campo, então eu concordei. Ele ama tanto aquele lugar. Um pouco depois, o motorista voltou. Eu disse que o Firuz pediu que eu buscasse mais tarde, porque ele queria ficar ali. Mas duas horas, eu estava quase dormindo. Achei melhor me deitar. Na minha frente, eu vi uma coruja enorme. Ela ficou me encarando. Fiquei um pouco tonta, levantei e liguei para o motorista. Mantei buscar o Firuz. Ele foi, mas voltou com mais notícias. Como foi que ele o encontrou? O motorista o encontrou caído no chão. Ele perdeu muito sangue. Estava desmaiado. Então, colocou o Firuz no carro e o trouxe até o hospital. Ele me ligou do caminho. Quem seria capaz disso? Quem guardaria a rancor do meu pai? Não dá para saber. Perguntamos para todo mundo, mas ninguém soube dizer. Vamos esperar que ele acorde. Aí poderá contar quem é o traidor. Claro. O meu pai vai contar. Narin, pare de chorar. Assim não vai sobrar nenhuma lágrima. Me desculpa, Sila. Eu não consigo parar. Olha só o que aconteceu. E a gente achava que ele só tinha um probleminha no coração. Calma. Ainda não sabemos como ele está. Calma, Narin. Aqui, beba isso. Tá? Ele estava em choque por conta da grande quantidade de sangue que perdeu, mas ele é forte. Como foi a cirurgia? Posso dizer que foi um sucesso. Retiramos duas balas. Uma do estômago e outra acima do coração. Ainda é cedo para dizer que ele corre risco de morte. Já que ele tem histórico de problemas cardíacos, Sr. Boran. Pois é. Às vezes ele reclama de dores. Podemos ser complicações a qualquer momento. Estejam preparados para isso. Entendi. Neste momento está tudo indo bem, Sr. Boran. A saúde do seu pai é forte. Ele é saudável. E ele vai superar. Doutor, obrigado. Torço para que ele melhore. Obrigado. E ele vai superar.